Ó, achei o ponto que tá paradinho, vem pra cá, princípio da balancinha, começa a fazer pressão primeiro, mudar o ronco, ron, porque aqui o carro tá em zero, o motor não tem força, ó, ron, começa a acelerar um pouquinho, fazer uma pressãozinha, mudar o ronco dele e sai suave. Agora tem uma situação, vocês estão no engarrafamento em ladeira, por exemplo, o carro da frente parece que vai andar, mas não andou, aqui ó, carro paradinho, vou começar a fazer a saída, opa, o carro da frente parou, não tira totalmente, atrasa um pouco a saída do pé da embreagem, essa é uma situação de emergência que vocês vão encontrar, tá?